Marcos, quando vai acontecer o próximo mutirão do Glaucoma aqui na região do Médio Mearim? Vai acontecer agora, no início de fevereiro, a partir do dia 8, indo até o dia 10 de fevereiro. Vai abranger aí esse primeiro momento Igarapé Grande, no dia 8 do 2, juntamente com a cidade de Trezidela do Vale, 8 do 2, Lago do Rodrigues, dia 9 de fevereiro, 9 do 2, juntamente com Pedreiras também no 9 do 2. E finalizando dia 10 de fevereiro, 10 do 2, em Bernardo do Mearim. Essa campanha, que é uma iniciativa do governo do estado do Maranhão, através da Secretaria de Estado do Auto Saúde, em parceria com os municípios da região do Médio Mearim. Marcos, como é que vai funcionar o atendimento do Glaucoma? Está vindo uma equipe, uma equipe do estado, e aí com o apoio das secretarias municipais, que vão determinar os locais em seus municípios para esse atendimento. Vai ser atendido pacientes acima de 40 anos, que é a prerrogativa, e pacientes abaixo de 40 anos, que têm diabetes, que têm a miopia elevada, e se também têm histórico familiar já de glaucoma. Esses pacientes, hipertensos, esses pacientes têm uma prioridade, que são os pacientes abaixo de 40 anos de idade. E todos, acima de 40 anos, podem estar procurando a Secretaria Municipal de Saúde dos seus municípios, de Pedreiras, de Tris e Dela, de Garapé, de Lago do Rodrigues e Bernardo do Mearim, para estar se informando e fazendo aí o cadastramento para a consulta. É importante demais, porque além do diagnóstico do glaucoma, você também acaba descobrindo, tendo o diagnóstico aí de uma possível catarata, de um possível pterígeno, de outras enfermidades aí no globo ocular. Isso é importante, é interessante, que todas as pessoas que estejam nos assistindo procurem a Secretaria Municipal de Saúde de Pedreiras, a Secretaria Municipal de Saúde de Tris e Dela, de Garapé Grande, de Bernardo do Mearim e de Lago do Rodrigues, para estar tendo mais informações. Isso é uma ação conjunta da Secretaria Estadual de Saúde, em parceria com os municípios da região do Médio Mearim. É mais uma vitória aí no atendimento e na responsabilidade com os pacientes do Sistema Único de Saúde.